Olá, neste vídeo vamos falar sobre os cards do Pipefy, o que são e como padronizar informações no seu processo. Vamos começar! Cards representam qualquer solicitação, atividade ou demanda em seu processo. Um card pode ser um candidato em um processo de recrutamento, uma oportunidade de vendas em seu funil ou um novo pedido de compra ao departamento financeiro, por exemplo. Como cada fase do seu processo representa uma etapa diferente, cada card vai conter todas as informações que você precisa para trabalhar em uma nova tarefa. No lado esquerdo, acesse o histórico do card nas fases anteriores e no lado direito, acesse os campos que a sua equipe deve preencher para que ele avance para o próximo estágio do processo. Como Admin de um Pipe, você pode personalizar cards editando as fases. Selecione os campos que você deseja adicionar ao formulário das fases e salve. Você também pode adicionar etiquetas customizadas para acompanhar prioridades, definir datas de vencimento para evitar que prazos sejam perdidos e atribuir membros do Pipe para executar cada demanda. Assim, a coleta de informações e todo o seu processo será padronizado e a prova de erros. Geralmente, um card é criado na primeira etapa de um processo a partir de um formulário inicial. Ele garante que todas as informações necessárias para iniciar o processo são coletadas desde o começo, e também pode ser customizado e compartilhado com outras pessoas por meio de um link único. Agora, comece a personalizar e organizar os cards do seu processo. Se você precisar, acesse a Central de Ajuda e conte com o apoio dos nossos especialistas na comunidade do Pipefy. Até a próxima! Tchau!